Chegou às 5 horas e 15 minutos da manhã na casa de Dom Inácio de Loyola. Em seguida, outras pessoas também foram chegando. Esse homem é italiano, ele não quer se identificar. Ele nos contou que conheceu a ex-esposa na casa, quando ela acompanhava o pai dela em um tratamento. Ela foi uma das vítimas do médium, mas só contou tudo o que passou para o ex-marido quando eles se divorciaram. Decepcionado, o homem diz que essa é a última vez que ele entra na casa. Então é a sua última vez que o senhor veio no centro? De repente, eu posso vir aqui e tenho alguns amigos. Desde o último dia 10, quando foi criada a Força-Tarefa para apurar as denúncias de abuso sexual, o número das supostas vítimas de João Teixeira de Faria já passou de 330. Norberto é voluntário no local há quase 30 anos. Ele defende o médium e diz que João de Deus não está morto, repetindo o que o líder espiritual disse quando visitou a casa por cerca de cinco minutos na última quarta-feira. É um homem, como nós todos, né? E o importante é que a gente se lembre de uma coisa, que o próprio Jesus disse que quem for inocente, que atira a primeira pedra. O estrangeiro que passou a quinta-feira meditando na entrada do centro espírita repetiu gestos de apoio nessa sexta.